Que felicidade, 053, mas o Deus vem não, é o meu número, é o meu nome Identidade, mínimo salário, é meu ordenado Treze horas de trabalho, que felicidade Que felicidade, acordo sem dormir, faço pelo sinal Ouço um rádio de pilha pra saber dourado Preparo quase nada e levo na marmita Tô de pendurado e os sinais fechando Se chego atrasado, é cortado o dia São tantos os descontos que eu nem mesmo sei Me falam de vantagens que jamais ganhei É INPS, FGTS, IRSS, eu sou muito Com 30 de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz Zero, cinco, três, quatro, dois, três, cinco É o número menor, é minha identidade Minha, mínimo salário, é meu ordenado Treze horas de trabalho, que felicidade Que felicidade Acordo sem dormir, faço pelo sinal Ouço um rádio de pilha pra saber dourado Preparo quase nada e levo na marmita Tô de pendurado e os sinais fechando Se chego atrasado, é cortado o dia São tantos os descontos que eu nem mesmo sei Me falam de vantagens que jamais ganhei É INPS, FGTS, IRSS, eu seguro filhos Com 30 de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz É INPS, FGTS, IRSS, eu seguro filhos Com 30 de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz É INPS, FGTS, IRSS, eu seguro filhos Com 30 de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz 05342635 05342635